Jumelma já está em palco e é para lá que vamos para ouvirmos então o último artista desta noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai chamar pro mal Vou voltar Vou me ver Vou voltar Quero tomar você Em minha vida Preciso Encontrar a saída Já Não dá Já não vou Não quero Mais Já não Não dá mais Não quero Você Em minha vida Preciso Encontrar a saída Pra te esquecer Uh Uh Quando eu te vi pela primeira vez Você me pareceu De onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me ligar em você E não fez mais nada Quem sabe agora eu não Que eu chamo A noite não dá Que eu chamo Um filme só pra distrair Que eu chamo Amor na minha vida Vem me ver Um filme só pra distrair Que eu chamo Um filme só pra distrair Amor na minha vida Vem me ver Um filme só pra distrair Fala pra distrair Que eu chamo Você lavou por mim Tudo que a gente viveu Que saudade Estou sentindo Estou sentindo a tua falta Um filme só pra distrair Meu amor Um filme só pra distrair 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 Tá louca, vamos ver já! Que energia, galera! São o que? Cinco da manhã? Se vocês ficarem até as sete, eu fico também. Quero saber quem é que tá apaixonado, levanta a mão pra mim. E quem não está, levanta também. Eu te digo pra quem não está. Se apaixone imediatamente. Senão você vai passar por essa terra sem ser feliz. Vale a pena? Não! Então vou cantar uma música bem linda. E quem sabe você encontre aqui e agora o amor da sua vida. Vem comigo nessa canção. Coração, me dá vontade de chorar. Soledade. Soledade. E essa vai especial pra todas as pessoas que querem encontrar o grande amor da sua vida. Soledade. Aonde anda você? Por que não liga pra saber se eu estou bem? Não tô legal. Não tô legal. Eu preciso, amor, te ver. Amor, tô mal. Precisando de você. Quando vejo a noite chegar, sinto o teu cheiro pelo mar. Mas eu não posso tocar em você. Tento enganar meu coração Tento me livrar dessa paixão Eu não consigo te esquecer Ai, coração, me dá vontade de chorar. Ai, solidão, porque eu não posso suportar. Ai, coração, me dá vontade de chorar. Soledade. 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 Aonde anda você? Por que não liga pra saber se eu estou bem? Aonde anda você? Estou aqui Em Cabo Verde Esperando por você Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido, vai! Que você pode me esquecer Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tanto escamas se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro amor Que faça sentido Só presta assim, hein? Que faça sentido Que faça sentido E eu aqui te esperando Que faça sentido Que faça sentido E alguém te tremendo ao chão Isso é carneto Acude no nosso dom Balançou, balançou Cantando amor e paixão Quem sabe Vem da levada Vem descer de novo Soze seu corpo Você não vai Vai, vai, vai Se está na raça o engano E o sol bater no coração Tintintão O teu tempo pra se lançar Me bota na mão, manda-mão Tintintão Temuro, temuro Vem dançar pelo amor 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 Temuro, temuro Temuro, temuro Temuro, temuro Temuro, temuro Temuro, temuro Vem dançar pelo amor Temuro, temuro Vem dançar pelo amor Temuro, temuro Vem dançar com o meu amor Temporou, temporou Escargaria, desculpa Sinto uma criança perto de você Mas meu tempo permanece a noite negar Me leva em teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia Pode me acostar Ah, 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 ah Eu treco de bandeja Toda pra você Por seu amor Não me deixe Não me deixe chorar Sou a fã e que não você me adotar Tenho certeza que vai Me abandonar Sou tua neném Vai, galera, nina Quero ser tua Nenê, nena, nenê Sou toda sua Com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Nenê, nenê Meu beijado Nenê, nena, nenê Sou toda sua Com carinho Se não vou chorar Pode me amor Se eu gostar de você Para ficar com Eu já fiz mil loucuras Não consigo entender O que mais que você quer Larguei tudo o que eu amava Só por causa desse amor Só por causa desse amor Só por causa desse amor Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Abandonei minha cidade Só por causa de você E o que mais que você quer Não consigo entender Você não se satisfaz Com o que eu faço por você Música Música Oh, like-u-me lheandou Oh, like-u-me lheandou Oh, like-u-me lheandou Falta pouco para amanhecer Ou mais do que de noite esperando Estou a ponto de enlouquecer Pra você voltar estou rezando Você é um homem que escolhi Pra me entregar de corpo e alma Por você estou sempre aqui A te esperar em nossa casa Quem sabe onde você está? Estou esperando Minha fé e minha vida Minha fé e minha vida Minha fé e minha vida Amor igual meu Quero ouvir, quero ouvir Onde você está? Sempre vai entrar Estou esperando Você E quando voltar Amor igual meu Onde você está? Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando Estou esperando por você E quando voltar Amor igual meu Estou esperando por você Estou esperando por você E quando vai entrar Amor igual meu E não dançam! E ela voltou um pouco mais uma vez! E não dançam! E me lembro do calor dos braços teus! Imagino minha boca procurando feito louca por você na hora do prazer! E tudo isso já ficou guardado pra sempre dentro dos meus pensamentos! Eu vivo as lembranças que você deixou daquele louco amor! Quem sabe cantar! E quando a saudade... Eu vivo as lembranças que você deixou daquele louco! Eu vivo as lembranças que você deixou daquele louco! Eu vivo as lembranças que você deixou daquele louco! E você está aqui! Meu anjo! O meu sonho! O meu coração! Te amando! Eu vivo as lembranças que você deixou daquele louco! Eu vivo as lembranças que você deixou daquele louco! Eu vivo as lembranças que você deixou daquele louco! Eu vivo as lembranças que você deixou daquele louco! Estrela tyl absurda lá! Mas que você deixou deste louco! Eu vivo a se lembranças que você deixou daquele louco! Está naeste, está naерт André! Estrela! Você é o Meu amor, fala comigo Que eu estou tão sozinha Se eu errei, você também errou Por favor, perdão, eu te peço Eu não vivo sem você E você, meu, te esquecer Me perdoe, por favor, não preciso sentir teu carinho O teu coração Meu amor, vem me dar teu abrigo Te quero comigo, tem minha paixão Me perdoe, por favor, não preciso sentir teu carinho O teu coração Meu amor, vem me dar teu abrigo Te quero comigo, tem minha paixão Estou na solidão Me perdoe, por favor, não preciso sentir teu carinho Me perdoe, por favor, não preciso sentir teu carinho Me perdoe, por favor, não preciso sentir teu carinho E vivo o amor Vai, galera, novo mundo, vamos O amor que sentou por você O maior e o mais lindo que existe E não há nada pra contar Pedra e fora do mundo O meu coração, cheio de paixão Gritar teu nome Gritar teu nome Meu sonho Charo Porque eu nasci O meu coração O meu coração, cheio de paixão Gritar teu nome Eu sonho com você Charo Porque eu nasci Com você Quero Que eu nasci É o meu coração Por você Eu me perdoe, por favor, não preciso sentir teu carinho Existe e não há nada Entre todo mundo Vem comigo assim, vai O teu coração Criando o teu coração Teu sonho Porque eu nasci O teu coração Como um cheiro de paixão É meu nome Eu sonho você Já ouvi você Eu nasci Por você Mais uma mão, uma mão Tchau, tchau, tchau Acelera, galera Tchau, tchau, tchau Será que vai rolar? Será que vai rolar? Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tão melhor que tudo, eu toque o prazer do carro O meu amor, apenas horas que eu vou viajar Tão melhor que tudo, eu toque o prazer do carro Bem longe de você Ainda estou aqui, eu venho a esperar Esperar o que você um dia prometeu me dar Que comentaste a minha soledão Vou ligando e vou esperando alguém que me dê o coração Tchalala, tchalala Tchalala, tchalala Tchalala Eu vejo o seu corpo passando sem parar E eu aqui só vinha, estou a esperar E como é triste a minha soledão Eu vou esperando alguém que me dê o coração Tchalala, tchalala 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 Só porque a gente combinou ficar até o sol nascer Eu vou ficar mais um pouco com vocês Simbora, galera linda E vai, e vai, e vai, e vai, e vai Agora é Joelma Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar Na nossa dança do estado do faraó Ali eu te grie, nasce o swing E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai, e vai E vai, e vai, e vai Depois da nossa com carinho a gente responde pra ter tudo pra mim E que a vontade pra rodar e pra girar no salão E essa cruz vai mexer com você e com seu coração E vai, e vai, e vai, e vai Para não te gritar, me gritar tua mão Quero te ensinar pra dar Cavalo mais em tua hora E esse é o meu amor Você só vai encontrar no parar Para não te gritar, me gritar tua mão Quero te ensinar pra dar Cavalo mais em tua hora QueCE Esse é o meu amor Mas você só vai encontrar Embraerdo do Fora Valor mais em mä Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah- אисau- sensei honour Alor joga O LI Cory Vai! Todo mundo sou naquela festa Você me tirou para dançar Sente meu corpo no meu lado Meu corpo no meu lado Minha presença no meu lado Tenho convidado sou nessa dança Sei que você vai me conquistar Eu gosto de dançar, eu gosto de dançar Me remexo e balanço, eu venho ver Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que revalar Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que revalar Meu amor, você pode ser todo de forma, você pode ser um cara Mas eu sou filha do rei, princesa, pra me conquistar Você tem que revolver Pra me começar, você tem que dançar Pra me começar, você tem que balançar Pra me começar, você tem que suar Pra me começar, você tem que revolver Pra me começar, você tem que balançar Pra me começar, você tem que balançar Pra me começar, você tem que suar Pra me começar, você tem que revolver Acho que você nunca me mereceu E em todo esse jogo quem perdeu Fui eu Quem sabe Que te espero Eu vou duas horas, baby Que te espero Eu preciso Esqueça tudo e volta a me ver 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 Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Pagou ao meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser Tudo só você não vê Pagou ao meu coração Eu quero ser tua paixão Eu quero ser tua paixão Eu quero ser tua paixão Do do, do do, do do Ai do do Amém. 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 Que energia linda. O festival de vocês é lindo. Lindo. Vem comigo nessa canção. Que foi uma homenagem à África. Ao som de vocês que realmente é incrível. Música , Viva que a Bovesse! Bate o Gêmbê Bate o Gêmbê É tudo o mundo Bate o Gêmbê Bate o Gêmbê É tudo o mundo Bate o Gêmbê É tudo o mundo Tá, tá Vai, vai, me deixa louca Já vou na boca Porque eu quero mais Do teu sabor Vem, me leva pra lua Eu sou toda sua e demais ninguém Diz que eu sou a rosa mais perfumada Do seu jardim, vai lá pra mim É tanta adrenalina que me alucina E me deixa assim fora de mim E acende no teu calor Se você me chama, eu vou Uma estrela vai me guiar Para a rota do teu rosto Em Luanda quero te amar Chega pra cá, minha paixão Que for bater assim meu coração Bate o gemer 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 Bate com bola Bate com bola É o som da África Simone Me acende no teu calor Se você me chama, eu vou Uma estrela vai me guiar Para a rota do teu rosto Em Luanda quero te amar Chega pra cá, minha paixão Que for bater assim meu coração Bate o gemer 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 Bate o gembê, 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 bate o gembê. Vamos, vamos, vamos Beijo no coração, viva o Deus e até a próxima série que deu Obrigada, meu Deus Eu vou tomar o tacacá Mas quando o cedo não parar Eu vou tomar o tacacá Abertura Vai mais uma Um grande aplauso, Joelma! Sou o teu deserto, do Sahara ou da Lisca Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e a tua vista Sou o teu orgulho, que quero te amar pra valer Sou o teu deserto, do Sahara ou da Lisca Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e a tua vista Sou o teu orgulho, que quero te amar Tudo bem, teu tapete e a tua vista Apenas dois sonhos, só quero dançar pra você A dança do ventre, pra dar uma trocê Pachão Em uma pirâmide, te quero te dar Todo meu carinho, só pra te provar Eu sou toda Lisca e quero te amar Meu Calipa Eu te amo Eu te quero Com todo A Calipa Eu te amo Eu te amo Com todo Eu te amo Eu te amo Com todo A Calipa Eu te amo Eu te amo Vamos com todo o amor Simora! Vamos com todo o amor Vamos com todo o amor Vamos com todo o amor